E aí galera, beleza? A Capezé na área, desafio de montagem de elenco, Liga Escocesa, acabou de sair também, saiu ontem, junto com o da Liga Espanhola, claro que a gente deu preferência para fazer o da Liga Espanhola primeiro, porque muito mais gente está interessado no da Liga Espanhola, mas o da Liga Escocesa não é um desafio ruim, temos como presente esse Griffiths aqui, que é um jogador bastante interessante, com físico alto, drible, chute, pace, bastante coisa, então vamos direto para o desafio, são 12 desafios dentro desse desafio maior, e estão todos nesse vídeo, vamos lá. O primeiro é do Aberdeen, goleirão Alexander, Morris, Shogs Nessie, Reynolds, Sheenie, Jack, Hayes, Paulette, Crawford, O'Connor e Stockley. Agora vamos com o Celtic, Bailey, Boyata, Tierney, Simunovic, Gamboa, Svajchenko, Henderson, McGregor, Forrest, O'Connor e Griffiths, que é justamente o prêmio, só que ele é muito melhor quando você pega ele de prêmio. Agora vamos para o Dundee, Mitchell, O'Dee, Gazzalove, Kerr, Caraca, que nome, Hulen, Ech, Tabeguren, Holt, Duffy, Williams, O'Hara, El-Bactaoui e Wigton. Agora o Hamilton, Woods, Breslin, McMahon, Devlin, McGregor, Curtay, Lyon, Redmond, Watson, Crawford e Bingham. O time do Hearts, Hamilton, Novak, Watson, Sulta, Heras, Heras, Walker, meu Deus isso, Suchuin, Juon, Nicholson, Coey, Semon e McFadden. Inverness, Esson, McNaughton, Horner, McKay, Tremarco, Tensey, Mulranin, Sinclair, Paul Worth, Bowdoin, Fisher, Kilmarnock. Também este time, também cada nome. McDonald, Boyd, Rockshaw, Edison, Smith, Adams, McFadden, Fritzel, Jones, Smith e Whittaker. Motherwell, Samson, Kennedy, Tate, Hannigan, Chalmers, Kranicah, Caden, Ainsworth, Doherty, Blith, Bingham. Vamos agora de Patrick Thistle, com Scully, Lindsay, McDade, Syme, Penrice, Osman, Erskine, Barton, Edwards, Welsh e Aziz. Estamos chegando no final com o time do Rangers agora. Gilks, Bates, Cinnamon, Senderos, Kiernan, Forrester, Kranicah, Windess, Dudu, Dudu, sei lá, Waghorn e O'Halloran. Ross County, Fox, Vanderveg, Fraser, Davies, Penrice, Woods, Routes, ou Routis, sei lá, Dingwall, Chow, Griffiths e Boyd. Para fechar o último time, St. Johnston é o time. Clark, Gilchrist, Watson, Anderson, Scobie, Thompson, Miller, Patton, Alston, Cummings e McLean. Eu esqueci de falar, mas vou deixar aí anotadinho o valor de cada time desse quando eu fiz o desafio. Lembrando que isso varia muito de um momento para o outro, de uma plataforma para o outro. Então, não se esqueçam de deixar aquele like. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem, façam e tirem grandes jogadores e me contem aí nos comentários. Então, é aquele abraço, galera. Até a próxima. Fui!